Como que tá sendo pra você ficar esses dias sem poder tomar uma? Ah, ó, tudo bem. Sem um problema de nada. E você... Não me faz falta, não. Não me faz falta, não. E você quer... É, bateu parabéns pra você. E você quer voltar? Tô tomando nada. Nada. Só água. Que legal, doutor. Esse voo aí, esse voo tá me rolando aqui, hein, cara. Ele tá bem ou tá com abstinência? Cara, então, doutor. Eu vou falar pra você, cara. Eu acho que tá com um pouquinho, sim, de abstinência. De abstinência. É, tá com um pouquinho. Mas é bem pouco. A gente percebe que é mais a questão emocional, afetiva. De criar aproximação ali, tudo mais e tal. Pessoal, tamo aqui na Starbem aqui, batendo um papo bem legal com o doutor Leandro. Ovô, o doutor Leandro, ele operou o teu coração um ano retrasado. É. Já fez um ano. Já fez um ano agora em dezembro. Operou duas vezes, né? Em agosto e em dezembro de 2021. Ficou agora um ano, fez agora que não operou mais. Tá, tá bom. Como é que... Tá bom. Tá bom. É mesmo? O coração ficou bom? Tá zerado. Tá bom. Você tá reclamando algumas vezes aí que tá doendo alguma coisa aqui. Que dor que é essa, vô? Ah, eu não vou saber. Eu vou dar uma dorzinha aqui, assim. Mas que... Mas o vô... É, um pouquinho, um pouquinho. Mas a dor, a dor era parecida com a dor que o senhor teve. Ó. Agora, outro dia, tá fazendo uma semana. Uma semana. Que aqui me doeu bastante. Eu gostei de uma hora, uma hora meia forte. E aí depois, até agora, tudo bem. Ô, vô. Essa dorzinha, esse incômodo que você tá sentindo. Ela parece muito com aquelas dores que você tinha de infarto? Não, não, não. É uma outra coisa. É outra coisa? É. É mais leve. É mais leve. É. É uma dor mais leve. Tanto, doutor, que a gente foi, né, na sexta-feira, né, fizemos todos os exames, até mesmo o eletro, o tropomina, e não teve nada referente ao coração. Então, por isso que a gente acha que às vezes ele acorda lá atrás, quando ele tinha problema do coração. Às vezes ele acorda e o Duny tá arrancando o reboque da parede. Aí ele precisa avisar o Duny pra não arrancar o reboque da parede. Então, tipo assim, ele acorda no rancho. Não é, mas não tava no rancho. Então, esse lá... Esse lá...